Vai começar de novo, isso é camarote do Rio Zéu Viviacores Em nome da história dos CDs, bota pra subir, bota pra tocar no paredão Alô, Gê, que é o CD? Vambora! Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os dois plaquês de semi-alamburgueiro Claudinho Divulgações, o Moral Zicapelinha Minas Gerais Isso é camarote do Rio Zéu Bota pra tocar no paredão Eu gosto de ver o paredão bater e o povo dançar Camarote do Rio Zéu O top dos paredões Que doidinho, que nada, frequento a academia Tô vendendo saúde, dia e noite, noite e dia Também sou ostentação, sou playboy fazendeiro Tenho gado no pasto e bolso cheio de dinheiro Tenho uma agência de carro, só picape de luxo Eu tenho 10 Amarok, 10 L20 e Ranux Tenho uma Lamborghini, Porsche, Mustang e Camaro Tenho 5 Fazenda e tenho 7 Ferrari Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaquês de semi-alamburgueiro e minha Ferrari Vem aqui novinha, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo ostentar Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaquês de semi-alamburgueiro e minha Ferrari Vem aqui novinha, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo ostentar Isso é camarote do Rios Ao vivo e a cores É pra tocar nos paredões, mãe Divulga aí, divulga aí Que doidinho, que nada, frequento a academia Tô vendendo saúde, dia e noite, noite e dia Também sou ostentação, sou playboy fazendeiro Tenho um gado no pasto e um bolso cheio de dinheiro Tenho uma agência de carro, só picape de luxo Eu tenho 10 Amarok, 10 L, 20 Raidux Tenho uma Lamborghini, Porsche, Mustang e Camaro Tenho 5 Fazenda e tenho 7 Ferrari Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaquês de semi-alamburgueiro e minha Ferrari Vem aqui novinha, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo ostentar Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaquês de semi-alamburgueiro e minha Ferrari Vem aqui na via, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo ostentar Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaquês de semi-alamburgueiro e minha Ferrari Vem aqui na via, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo ostentar Isso é camarote do Rios Ao vivo e a cores É pra tocar nos paredões, mãe Divulga aí, divulga aí Que doutinho que nada, frequento academia Tô vendendo saúde, dia, noite, noite e dia Também sou ostentação, sou playboy valendeiro Tenho um gado no pasto e bolso cheio de dinheiro Tenho uma agência de carro, só picape de luxo Eu tenho 10 Amarok, 10 L e 20 Raidux Tenho uma Lamborghini, Porsche, Mustang e Camaro Tenho 5 Fazenda e tenho 7 Ferrari Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaquês de semi-alamburgueiro e minha Ferrari Vem aqui na via, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo ostentar Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaquês de semi-alamburgueiro e minha Ferrari Vem aqui na via, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo ostentar Legenda por Sônia Ruberti Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaques de semi, a Lamborghini, minha Ferrari Vem aqui na vinha, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo ostentar É meu Lamborghini, minha Ferrari Vem aqui na vinha, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo ostentar Música 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 Isso é camarote do Rios Música Vamos comprar boi, papai Camarote do Rios Música Camarote do Rios O gerador de pop Música 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 Só covidei as top, tem balada do vaqueiro no meu caminhão Reboco, mandei lavar minha caminhonete, covidei a mulherada Celei meu alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só covidei as top Tem balada do vaqueiro no meu caminhão Reboco, os drones tá no ar, filmando lá de cima Boi na brasa queimando, uixas não para as meninas Whisky importado, cerveja pra tomar Tá tudo preparado, o bicho vai pegar Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy, fazendeiro Avisa a mulherada, que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono da fazenda, sou playboy, fazendeiro Avisa a mulherada, que o papai chegou O dono de fazenda, o playboy do interior Mandei lavar minha caminhonete, convidei a mulherada Celei meu alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só covidei as top Tem balada do vaqueiro no meu caminhão Reboco, mandei lavar minha caminhonete Covidei a mulherada, celei meu alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só covidei as top Tem balada do vaqueiro no meu caminhão Reboco, os drones tá no ar, filmando lá de cima Moina brava já queimando e xandão para as meninas Whisky importado, cerveja pra tomar Tá tudo preparado e o bicho vai pegar Me chamam de playboy Eu sou vaqueiro, sou dono de fazenda Sou playboy, fazendeiro Avisa a mulherada, que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Me chamam de playboy Eu sou vaqueiro, sou dono de fazenda Sou playboy, fazendeiro Avisa a mulherada, que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Me chamam de playboy Eu sou vaqueiro, sou dono de fazenda Sou playboy, fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do Terry Ho Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do Terry Ho Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do Terry Ho Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do Terry Ho Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do Terry Ho Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do Tereo O dono da fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do Tereo Camarote do Rio O top dos paredões Passa a régua garçom, foi amado pra tocar Tô sofrendo por amor, hoje eu curo essa dor aqui na mesa do bar Passa a régua garçom, toca o palmo aí Que hoje eu tô na carência, quero vir a sofrência, beber até cair Chame o ratinho e a bebê, que hoje eu quero beber, hoje eu vou passar mal Chame toda a mídia e imprensa, que hoje eu tô na sofrência, vou baixar no hospital Pede pra um locutor, fala pro meu amor, pede pra ela ligar Hoje eu não saio daqui, vou beber até cair se ela não voltar Hoje eu não saio daqui, vou beber até cair se ela não voltar Passa a régua garçom, toca o palmo aí Que hoje eu tô na carência, quero vir a sofrência, beber até cair Meu amigo garçom, passa a régua pai, passa a régua que eu tô sofrendo Camarote do Rio, nós também tem sentimento mãe Passa a régua garçom, foi amado pra tocar Tô sofrendo por amor, hoje eu curo essa dor, aqui na mesa do bar Passa a régua garçom, toca o palmo aí Que hoje eu tô na carência, quero vir a sofrência, beber até cair Chame o ratinho e a TV, que hoje eu quero beber, hoje eu vou passar mal Chame toda a mídia e imprensa, que hoje eu tô na sofrência, vou baixar no hospital Pede pra um locutor, fala pro meu amor, pede pra ela ligar Hoje eu não saio daqui, vou beber até cair se ela não voltar Hoje eu não saio daqui, vou beber até cair se ela não voltar Passa a régua garçom, foi amado pra tocar Tô sofrendo por amor, hoje eu curo essa dor, aqui na mesa do bar Passa a régua garçom, toca o palmo aí Que hoje eu tô na carência, quero vir a sofrência, beber até cair Passa a régua garçom, foi amado pra tocar Tô sofrendo por amor, hoje eu curo essa dor, aqui na mesa do bar Passa a régua garçom, toca o palmo aí Que hoje eu tô na carência, quero vir a sofrência, beber até cair Que hoje eu tô na carência, quero vir a sofrência, beber até cair se ela não voltar Passa a régua garçom, toca o palmo aí Que hoje eu tô na carência, quero vir a sofrência, beber até cair se ela não voltar Hoje eu não saio daqui, vou beber até cair se ela não voltar Passa a régua garçom, foi amado pra tocar Tô sofrendo por amor, hoje eu curo essa dor, aqui na mesa do bar Passa a régua garçom, toca o palmo aí Que hoje eu tô na carência, quero vir a sofrência, beber até cair Passa a régua garçom, foi amado pra tocar Tô sofrendo por amor, hoje eu curo essa dor, aqui na mesa do bar Passa a régua garçom, toca o palmo aí Que hoje eu tô na carência, quero vir a sofrência, beber até cair Que hoje eu tô na carência, quero vir a sofrência, beber até cair Abro aí E hoje eu tô na carência Quero ouvir a sofrência Beber até cair E hoje eu tô na carência E hoje eu tô na carência Olha que eu sou o playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy Filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy Filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o Playboy, filhinho de papai Eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o Playboy, Playboy fazendeiro Tenho um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o Playboy, filhinho de papai Eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Cabarote do Rios Olha quem chegou O Playboy fazendeiro de Paratinga na Bahia Olha que eu sou o Playboy, Playboy fazendeiro Tenho um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o Playboy, filhinho de papai Eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o Playboy, Playboy fazendeiro Tenho um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o Playboy, filhinho de papai Eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Olha, nós tem gado de corte, nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça, tem garrota e tem miserra Nós tem criação de peixe, lagoa e aquário Nós tem caminhonete, rã de roubeiro e camar Olha, nós tem gado de corte, nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça, tem garrota e tem miserra Nós tem criação de peixe, lagoa e aquário Nós tem caminhonete, rã de roubeiro e camar Olha que eu sou o Playboy Playboy fazendeiro, tem um gado no pasto e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o Playboy, filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou playboy, playboy fazendeiro Tem um gado no pasto e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou playboy, filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Nós temos gado de corte, nós temos vaca leiteira Tem bezerro de raça, tem garrota e tem miserra Nós temos criação de peixe, lagoa e aquário Nós temos caminhonete, hand rover e camarada Olha, nós temos gado de corte, nós temos vaca leiteira Tem bezerro de raça, tem garrota e tem miserra Nós tem criação de peixe, lagoa e aquário Nós tem caminhonete, rã de rover e camarada Olha que eu sou o playboy, playboy fazendeiro Tem um gado no pasto e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy, filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o playboy, playboy fazendeiro Tem um gado no pasto e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy, filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Playboy, filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Música Essa aqui é pra tocar no meio da rua, papai Lá na 25, no Parque do Pedro Lá no Braz, em Santa Mara, não tá tocando nós aí Em Osasco, em Paraisópolis, Heliópolis Ei Perus, logo pra cima A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, 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 copiando e vendendo Vou gravar, vou copiar, vou jogar no meio da rua Vou jogar no meio da rua pra tocar no paredão Camarote do Rio Camarote do Rio É só gravando, é só gravando, é só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo O Sorosão já copiou, o povo gostou e aplaudiu Agora é estouro nos paredes do Brasil O Nelson falou que pode, então nós vamos copiar Botar na chocadeira que é pra nós iria estourar A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo Para os divulgadores anônimos de todo o Brasil Boca nós aí nos paredões, pai Vai estourar Alô, G, C, D Divulga aí, papai Estourozinho já copiou, o povo gostou e aplaudiu Agora é, estourou nos paredões do Brasil O Nelson falou que pode, então nós vamos copiar Botar na chocadeira que é pra nós e estourar A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo Alô, G, C, D Pode copiar Pode copiar e jogar no meio da rua Que é pra bater no paredão Moça, eu não cedei, meu parceiro é Vamo lá É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo Para os divulgadores anônimos de todo o Brasil Boca nós aí nos paredões, pai Vai estourar Alô, G, C, D Divulga aí, papai Estourozinho já copiou, povo gostou e aplaudiu Agora é, estourou nos paredões do Brasil O Nelson falou que pode, então nós vamo copiar Bota na chocadeira que é pra nós e estourar A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo 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 A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo Alô, G, C, D Pode copiar Pode copiar e jogar no meio da rua Que é pra bater no paredão Moçará CD, meu parceiro ré Vamo lá Moçará CD, meu parceiro ré Come on